Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Raquel e no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo muito interessante pra vocês e pra mim também que eu vou provar uns docinhos que eu trouxe lá de Rolando, tá pra cá? Escola de Palombão E é isso aí, eu tô muito ansiosa pra provar, espero que eles sejam bons e se não for, tudo bem Então vamos lá Eu vou provar isso aqui Não sei nem como é que abre Monte um sinal Assim, tudo Ah, é tipo um pinho Mais varinhas de nozinha Vou abrir aqui com a tesourinha Uh, caiu Cara É acedinha, mas é tipo fina, só que de melancia Suave Tá pedindo Ela pediu a minha bala No meio do vídeo É boa, mas ao mesmo tempo ruim Mas eu acho assim Provação daqui agora Eu odeio o apicácio Não consegue, né Ficou um gosto amargo Depois Vai ser como Gente, isso daqui é tudo Bolinha Não sei, ó Só mais bolinhas Não são boas Não tem melancia Não Primeiro que você já quebra um dente Tentando mastigar um negócio desse Não gostei Não gostei mesmo É meio azeda Tem um gosto horrível Não sei nem identificar que gosto é esse Agora eu vou abrir esse aqui Que eu já destruí até a caixa É tipo uns peixinhos Vamos ver o que é Ah, olha só Tipo mais gelatina De peixe Vou abrir aqui o saquinho Eu acho que esse daqui deve ser bom Sabe comer borracha? E é a mesma coisa Cara É estranho Sério, é muito borrachudo Olha isso Uma luta É tipo Qual o nome daquele negócio Que tem nos Estados Unidos Alcaçuz Eu sei fazer assim É tipo Alcaçuz Em forma de peixe Horrível Sério Eu peguei os piores mesmo Agora eu vou provar esse aqui Ai, o gosto Fica Calma aí Ai, gente Horrível Pedaço de borracha Pedaço de melancia Eu vou provar esse aqui Eu vou provar esse aqui Hot 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 alguma coisa É tipo Acho que é tipo uns comprimidinhos Hot Vamos ver como é Vamos ver como é Gente Gente Não ri Não ri Trava 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 Ai, você não é muito Gente 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 Juro Eu tô quase chorando Papo reto Não tô nem brincando É canela É um Você começa a mastigar Você sente o oixo de canela E você fala Canela De repente De repente a canela Vira uma pimenta Ruim Eu cuspi Porque tipo Não dá Não tem condições nenhum De Comer esse negócio Eu vou beber E vou comer de novo Come Você comeu? Você aguentou comer isso? Não é possível Mas ardeu Ó É uma gominha Ruim Eu vou conseguir comer isso Gente Não arde pouco Não arde muito Eu tô toda arrepiada É horrível Eu acho que Dentre os piores Tá esse aqui E esse aqui Que é Ui, caiu tudo E esse aqui Que são as bandinhas Nada a ver Nada a ver com nada a ver Mas o daqui O da melancia Que é Essa embalagem aqui É boa Tipo É um arredinho Docinho E o do peixe É uma borracha Muito estranha Que praticamente Não tem gosto nenhum Parece um caçuz mesmo Mas enfim Gente Amém Eu não li O melhor de todos Sem dúvida Foi esse aqui E o pior Dos piores Esse hot Porque realmente hot A gente fala assim Hot E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quando vocês forem No Walmart Compre essas balinhas E é isso aí Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque eu não gostei nem um pouco Se inscreva no canal Deixe o seu like Comenta aqui O que vocês querem ver Nos próximos vídeos E o que vocês acharam disso aqui E é isso aí Muito obrigada por terem assistido E um beijo